Música Cariosamente a minha saudação O que faço em nome da Santa Vó Rosa Em nome do nosso querido e santo irmão Aldo Em nome da direção da igreja De todos os santos e anjos, santos profetas Que fazem parte, já estão conosco E fazem parte desta reunião E assim eu saúdo, desejando-lhes a paz E estas bênçãos celestiais Assim eu os convido para se colocarem em pé Nós vamos orar, iniciando a nossa reunião Com muita reverência, oremos Bondoso Deus E onipotente Pai Celestial Ó meu Jesus amado E a nossa querida e Santa Vó Rosa Boníssimo Espírito Consolador Bem como a nossa Mãe Virgem Maria A Mãe do nosso querido Jesus Ao Senhor querido irmão Aldo Nosso profeta Aos santos e anjos, santos apóstolos Que está conosco Para participarem desta reunião Nos inspirando Ajudando o transcorrer De todo o trabalho As apresentações cantadas O interesse dos teus filhos que aqui estão Criu eu que não vieram passear Mas procurar o aprimoramento espiritual Para que tenha mais uma oportunidade De sair deste templo mais fortalecidos Cheio de tuas graças E de tuas virtudes Me lembro da crise que não vão poder aqui estar Me lembro dos nossos irmãos internautas A qual eu agradeço A todos Pela oportunidade De permitir que eu adentre em seus lares Através do computador E peço a Santa Avó Rosa Que ajude a eles também Os nossos ouvintes do programa A Hora Milagrosa Todo o nosso povo Espalhado por este país As bênçãos celestiais E aqui querida avó Nós te agradecemos Por mais esta oportunidade De estarmos reunidos Nesta casa de Deus E a Senhora como consolador Nos consola Nos ampara Nos inspira Juntamente com o nosso querido irmão Aldo Para que tudo seja De conformidade Com a tua santa doutrina E disciplina E que As palavras proferidas deste púlpito Vá de encontro A necessidade dos teus filhos E aceita nos céus Como um bálsamo perfumado Por isso a nossa sincera E eterna adoração Amém Vamos cantar o índio número um Do nosso cenário Igreja Forte PéIDA 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 Amém. 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 O que eu te digo é para te salvar. Jesus te ama e quer teu coração. Ele te chama, aceita o seu perdão. Esse teu amigo vem me escutar. Pois o que eu te digo é para te salvar. Jesus te ama e quer teu coração. Ele te chama, aceita o seu perdão. Amém. 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 A igreja tem o mais completo poder para te fazer feliz em todo o seu viver. Obedecendo a Jesus e a Santa Vó Rosa de Coração, a vida, a paz e o amor sempre te acompanharão. Pois esta igreja tem o mais completo poder para te fazer feliz em todo o seu viver. Obedecendo a Jesus e a Santa Vó Rosa de Coração, a vida, a paz e o amor sempre te acompanharão. Obedecendo a Jesus e a Santa Vó Rosa de Coração, Dando continuidade, vou ler um testemunho. O irmão recebeu três bênçãos maravilhosas. Exatamente como acabamos de ouvir através da letra deste hino. Pois assim prestou seu depoimento de fé. Testemunhando a sua carta datada de 20 de fevereiro de 2024, nosso irmão Valdemir Rodrigues Pinheiro, que assim se expressando, disse, no dia 13 de janeiro de 2021, testei positivo para o Covid-19. Procurei o médico e fui medicado. Porém, tinha muita febre e falta de ar e saturação baixa. E com 65% do pulmão comprometido. Fui internado no hospital e os médicos diziam que se não melhorasse, seria entubado. Porém, minha esposa e meus filhos entraram em oração. E naquela noite, pude acompanhar no celular a reunião de oração na sede. Então, clamei pelo milagre da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em meu favor. Pois minha situação só complicava a cada dia. Porém, após minhas orações, naquela noite, sonhei com uma pessoa vestida de branco, fazendo massagens no meu corpo. E pela manhã, acordei com muita emoção. Pois senti que o primaz e a Santa Vó Rosa estavam comigo. E graças a eles, não precisei ser entubado. Porém, numa manhã, a mangueira do oxigênio saiu sozinha. Então percebi que estava completamente curado. Respirando normal, sem precisar do oxigênio, graças aos nossos poderosos santos. Passei por fisioterapias e tive alta. E em casa fiz 30 dias de repouso e sarei completamente. Sou músico e corista na Congregação Apostólica de Giparaná, em Rondônia. Valdemir Rodrigues Pinheiro. E na sua carta do dia 20 de fevereiro de 2024, nosso irmão Valdemir Rodrigues Pinheiro, Exidente em Giparaná, Rondônia. No dia 19 de maio de 2021, eu estava descendo uma avenida em minha moto. Quando um carro brecou em minha frente. Então colidi com aquele carro. E outra moto, subindo naquela esquina, bateu em minha moto. Fui jogado no chão e sofri fratura exposta no tornozelo, quase separando meu pé. Fui socorrido e operado no hospital de Giparaná. Onde passei por cirurgia, colocando ferros em minha perna. E fui encaminhado a outro hospital para nova cirurgia, para colocação de parafusos e platina em meu tornozelo. E após algum tempo, para nova cirurgia, para colocação de parafusos e platina em meu tornozelo. Isso ele já tinha realizado. Após algum tempo, fiz nova cirurgia para retirada dos ferros. Que havia ficado para segurar a platina e drenar o líquido para não haver infecção. E precisei iniciar tratamentos com fisioterapias. Porém, a médica me disse que eu iria precisar usar muletas por um bom tempo. Mas, confiando no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e no dia 19 de setembro de 2021, pude entrar na igreja com minha filha no dia do seu casamento, sem muletas. Deixei as muletas na porta e entrei com ela andando normal. E nunca mais precisei de muletas, causando admiração aos médicos e à minha família. Sou imensamente grato ao Santo Primazio Irmão Aldo, inclusive porque poderia ter perdido meu pé. E o Santo Irmão Aldo me livrou de todos os males. Louvo a Virgem Maria com o Primazio e a Santa Vó Rosa em meu favor. E de minha família, nos protegendo e guardando para que tudo ficasse bem, graças a Deus. Nosso irmão Valdemir assina novamente. E no dia 20 de fevereiro de 2024, ele conta o testemunho, dizendo assim, um dia tirei o carro para fora do portão, desci e fechei o portão, e entrei no carro novamente. E ao dar um ré, o carro não saía do lugar. Fazia um barulho estranho e não ia para trás. Eu colocava a primeira marcha e o carro não ia para frente. E quando colocava a marcha ré, o carro não saía do lugar. Fiz isso por três vezes, mas o carro não ia para trás. Então resolvi sair do carro e verificar o que estava acontecendo. E para minha surpresa, havia uma criança de uns quatro anos caído embaixo do carro com uma bicicleta. A qual se levantou e estava limpando a terra de suas vestes. E falou assim para mim, tio, eu bati no seu carro. Minha filha correu para dentro de casa, pegou um copo com água ungida para a criança beber. E ficou tudo bem. A criança não se machucou. Entrei novamente no carro, engatei a marcha ré e saí normalmente. Nesse momento, eu percebi o grande milagre que havia acontecido e a enorme bênção recebida. Pois poderia ter passado com o carro em cima daquela criança. Porque realmente eu não havia visto ela cair ali. Só tenho que agradecer a Santa Vó Rosa, Jesus Nosso Senhor, Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Por mais esse grande milagre recebido em minha vida. E o nosso irmão Valdemir Assina, muito contente. E ele é da congregação de Giparaná, em Rondônia. Amém. Música Neste momento o meu pensamento está voltado para o céu Estou fazendo minha oração Pedindo a Deus e a Santa Vó Rosa Muita paz para o meu coração Meu Deus, eu te agradeço Por mais este dia de grandes vitórias Pois durante o dia inteiro Estivesse ao meu lado Me dando alegria Música Senhor, o caminho é tão longo E as lutas difíceis de enfrentar Mas eu conto com Tua proteção Sei que o Senhor vai me ajudar Senhor, eu peço a Tua benção Para o dia de amanhã Pois eu sei que terei que enfrentar Um outro dia de muito trabalho Meu Deus, eu te agradeço Por mais este dia de grandes vitórias Com Jesus e a Santa Vó Rosa E com o Santo Irmão Aldo Viverei mais feliz Feliz, feliz Música 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 Vou morar naquele lindo lugar Lugar tão lindo, cheio de esplendor Belo paraíso, enfeitado de flor É lá que eu quero ir morar Quando um dia o meu corpo aqui eu deixar Eu sei também Que enquanto aqui viver Tudo tenho que fazer Pra ser fiel Vivendo em santidade Servindo com lealdade Então vou morar naquele lindo lugar Lugar tão lindo, cheio de esplendor Belo paraíso, enfeitado de flor É lá que eu quero ir morar Quando um dia o meu corpo aqui eu deixar Eu sei também E quando o dia chegar Bem preparada Preciso estar Para que a Santa Avó Rosa Possa vir me buscar Para aquele lindo lugar Lugar tão lindo, cheio de esplendor Belo paraíso, enfeitado de flor É lá que eu quero ir morar Quando a Santa Avó Rosa Vir me buscar Vir me buscar E com o coro de anjos Para todos sempre Eu vou cantar Muito bem, irmãozinho contou Através da sua letra O nosso futuro E isso começa exatamente Com o batismo E esta é a primeira mensagem O batismo nas águas Quando nós De livre e espontânea vontade Convertidos Fomos ao tanque batismal Ninguém foi obrigado E ali Diante de muitas pessoas Dezenas de testemunhas De santos e anjos Da Santa Avó Rosa Do irmão alto De Jesus De Maria Santíssima Prometemos Antes de entrar na água Morrer para o mundo E viveram uma nova vida Uma vida De verdadeiro cristão De verdadeiro filho de Deus Aquela escolha Foi individual Você concordou Nós concordamos E ao sair daquela água Você ressurgiu espiritualmente Para Deus E Deus E Deus lhe deu a doutrina Siga A minha doutrina A minha palavra Os meus ensinos E a Santa Avó Rosa Jesus Maria Santíssima E o irmão alto Lhe abençoou Para que você pudesse Ressurgir Vitorioso Mas depois de tantos anos Mas depois de tantos anos Para alguns Como está O seu estado espiritual Em relação a isso O correto seria O aprimoramento O aprimoramento A santificação A santidade Porque tudo A maravilha De ser um filho de Deus O verdadeiro significado De todos os fatores Que caracteriza o filho de Deus Seria o normal Para aqueles Para aqueles que realmente Abraçassem E realizassem Os planos de Deus Para que E hoje deveria estar Muito Muito mais Santificado A resposta Em relação ao seu estado Espiritual É sua Muitos retroagiram Descumpriram A promessa Vacilaram Desanimaram-se Estacionaram O seu espírito Guardou A sua fé Se tornou Um ouvinte Esquecer disso Vinha a igreja Somente para vir Não valorizava E não valoriza O seu tempo De estar aqui Não se interessam De aprender Um pouquinho Que seja Em cada reunião Para que isso Seja o alimento Do seu espírito E você Possa sair Fortalecidos Por isso Que eu sempre digo Que tenham Que tenhamos A oportunidade De sairmos Fortalecidos Em cada reunião Que frequentarmos Porque estamos aqui Para quê? Para cumprimentar O meu irmão? Sim Também Para desejar A verdadeira paz Paz do Senhor A ele A paz Que traz A harmonia A tranquilidade Mas Muito e muito mais Para o Perfeiçoamento Do meu espírito Sabe o que acontece Irmãos? É que só Saibem Sabem Só sabem Que precisam Fazer Muitos Em casa Assistindo a reunião Online No conforto Do seu lar Que poderiam Estar dentro Da congregação No salão A sua ausência A sua ausência Teria que ser Tem que ser Conforme a doutrina Uma falta Justificável Por um motivo Justo Porque o lugar De apostólico De filho de Deus É na reunião São três Por semana O lugar do filho De Deus É aqui E nos dias De reuniões Nós já Temos que levantar Com o propósito De louvar Ainda mais Por sabermos Que é um dia De reunião Porque irmãos Porque quando Estamos Necessitados Com problemas Sérios Com situações Difíceis Comparecem Pedem Façam o pedido De oração Comenta com o pastor Comenta com a direção Liga para a direção E quando está tranquilo Abastado Sossegado Tudo na harmonia Fica no sofá Para assistir A reunião online Mas quando A situação Se torna difícil Vai buscar a quem? Essa forma De pensar Vem da sabedoria Irmãos Divina Para que Cada pessoa Possa pensar Numa situação Como esta O que eu estou fazendo Aqui na minha casa Se poderia estar na igreja Estou cansado Fisicamente Mas se fosse Para buscar um dinheiro Se fosse Alguma coisa Para resolver Em se tratando Da parte Financeira Será Será que Continuaria no sofá Por isso Irmãos Veja a importância Da sua participação Nas reuniões Santos e anjos Santo irmão Aldo Jesus Maria Santíssima Santos apóstolos Está conosco Nas reuniões Voltando Voltando ao batismo Esse entendimento Faz parte Daquela promessa Que você fez Ao sair do tanque Por isso É o convite Para os que desejarem Se batizar Ter certeza De que é apostólico E que amem É esse caminho Que eu quero E participar Do próximo Santo batismo E para os que já São batizados Acordem Para a vida espiritual Porque ouvimos Muito bem Este hino Nos preparando Para entrar Na corte celestial Verdade Mas sem fazer A nossa parte Estando estacionados A salvação individual Irmãos Cada um Tem um espírito A cuidar-se A igreja apostólica A palavra da doutrina O consolador Oferece o alimento Aceita Quem de livre Espontânea vontade Quiser Então nosso Deus Ao receber O batismo O nosso Deus O unge A pessoa E daí O livre-arbítrio Mas ele pensa Eu quero que você Fique comigo Estou te dando Essa oportunidade Eu mandei Meu filho Estou lhe dando Essa oportunidade Você se arrependeu Se converteu Se batizou Não é que Ao sairmos da água Temos um lugar Separado Somente para nós Não Nós Precisamos viver Nesse mesmo mundo Sem pertencer a ele Porque nós Temos o caminho Nós temos A ferramenta É só É só fazer É só fazer Com que essa ferramenta Funcione Para que sejam Alcançados Os seus objetivos Batismo Nas águas Vejam Irmãos A importância Do batismo Quando uma pessoa Recebe a bênção Recebe a bênção De Deus De Deus E de seus santos Assim o novo Convertido Passa a ser Propriedade de Deus E de seus santos Sendo protegido Pelos anjos Do Senhor E começa a gozar Das bem-aventuranças De ser Filho de Deus Nesta terra Por isso Se faz necessário Confirmar Sua fé Diante do reino Do céu E da igreja Através do sacramento Do batismo Nas águas Conforme Jesus Instituiu Em sua Doutrina Quando Pelo seu próprio Exemplo Foi batizado Por imersão Nas águas Do rio Jordão Pelo profeta São João Batista Jesus Nosso Senhor Não tinha Nenhum Pecado Para sepultar Nas águas Ungidas Do batismo Para cumprir Toda a justiça Mas Foi batizado Para cumprir Toda a justiça De Deus E provar Esta verdade São João Batista Viu quando Em forma corpórea De uma pomba branca O Espírito Santo De Deus Pousou Sobre Jesus E a voz De Deus Se fez ouvir Dizendo assim Este É meu filho amado Em quem Me compraso Em quem Tenho Satisfação Eu tenho Contentamento A ele Houve Portanto O batismo Nas águas Ungidas Nesta igreja Apostólica É real E verdadeira O Santo Irmão Aldo Nos ensinava Que nesta igreja Por ser A igreja De Deus Na terra Os sacramentos São santificados Sendo que No momento Do batismo Quando o pastor Envolvendo Envolvendo com seu poder Essa é a doutrina Do evangelho E do reino Dos céus E a disciplina Apostólica Essa promessa É aceita Por Deus Que assim Perdoa Todo o passado Do batizando Não só Perdoa Como também Esquece Pois Deus Jamais Cobrará Deus Jamais Cobrará Pecados Cometidos Pelos Batizando Antes Do batismo O batizando Ao ser Submesso Nas águas Ungidas Do tanque Batismal Tem todo O seu passado Sepultado Nas águas E ressurge Inteiramente Purificado No espírito Na alma E no corpo Além de receber Uma nova unção Santificadora Que irá Fortalecê-lo Para que Doravante Tenha Condições Próprias De se defender Das tentações E não voltar Mais ao pecado E nem as Práticas Injustas Conforme Jesus Nosso Senhor Ensinou Em sua Doutrina Quando Nicodemos Que era Mestre Em Israel Lhe perguntou O que deveria Fazer Para herdar O reino Dos céus Então Jesus Disse-lhe Necessário Vos é Nascer Da água E do espírito Portanto A pessoa Nasce Do espírito Santo De Deus Quando se Converte Pela verdadeira Fé Que anunciamos Recebendo Neste ato O batismo Dele Do espírito Santo Para o seu Próprio Espírito E nasce Da água Quando se Batiza Nas águas Ungidas Nesta Santa Igreja Apostólica Nesse ato Solene Deus Renova Em cada Batizando A força Da vocação Natural Que já Recebe Ao nascer Para ser útil A obra Desta Igreja Apostólica Uns Uns Para cantar E tocar Outros Cujo dom Natural É a vigilância Para se Tornarem Bons E diáconos E diaconisas Zelosos Para o bem Do povo Da igreja Outros Ainda Que possuem O dom Da palavra Para se Tornarem Bons pregadores Apostólicos A vida Do apostólico Fiel Como membro Membro Da igreja Ungida Batizado E obediente É uma mensagem Transmitindo Em seu dia A dia Bons exemplos De fé Com sua vida Abnegada E consagrada Exemplo De fé Com sua vida Abnegada E consagrada Assim prega Com a vida E ajuda A Santa Avô Rosa E o Santo Irmão Aldo A ganharem Outras criaturas Boas Para Deus E o seu reino E sendo Sempre fiéis Em todos Os seus dias Quando terminar Sua vida Na terra Serão levados Em espírito Aos céus Para viverem Eternamente Junto aos santos E anjos Na glória Do reino Celestial Ressaltamos Que a idade Mínima Para receber O batismo É de 12 anos Quando os jovens Já possuem O entendimento Necessário Para se submeterem A esse ato E tendo fé E amor A Deus E aos seus santos Poderão Ser úteis A obra A obra Desta igreja Apostólica Conforme Sua vocação Natural Venham Cumprir Este sacramento Em suas vidas E verão O quanto Serão Bem sucedidos E bem aventurados Procurem Organizar Sua vinda Pois Pois o próximo Batismo Será realizado No dia 4 de maio De 2024 Sábado Porém O início Do programa Especial Daquela semana Será Na quarta-feira Dia 1º de maio Todos os que resolveram Se batizar Precisam fazer A ficha de batismo Na sua congregação Ou na sede Apresentando Uma foto 3x4 E os documentos De identidade E CPF Então está aqui Irmãos O convite Para o batismo E ao mesmo tempo Relembrando A importância Do que aconteceu Com cada um De nós E que todos Possam realmente Valorizar Aquele momento Espiritual Na sua vida E que hoje Possa colher Frutos Do bom entendimento Que tivera Para garantir Que o seu espírito Retorne aos céus Como fora formado Para garantir A sua salvação Por isso Irmãos A importância De praticar Os ensinos Do santo E querido Irmão Aldo Também Há uma outra Mensagem Curta E indispensável Ensinos Do santo Irmão Aldo Sobre o respeito As nossas reuniões O respeito As nossas reuniões As reuniões De nossa igreja apostólica Tem a finalidade De prestar Adoração E louvor A Deus E aos seus santos De grande poder Como Jesus Como Jesus Maria Santíssima Santa Vó Rosa E o santo Irmão Aldo E além disso Buscarmos Mais sabedoria E virtudes Através da Meditação Da reflexão Da oração E da atenção Que devemos Que devemos ter No transcorrer De nossas reuniões Deve haver Muita reverência E respeito Antes e durante As reuniões Para serem Mais abençoados E para que suas preces Serem ouvidas Para que suas preces Sejam ouvidas E atendidas Ouvidas E atendidas Em nossas reuniões Não devem estar Comentando a vida De seu próximo Até porque Que não é lugar Para isso Pois isto Além de ser Falta de educação Revela Desrespeito E se constitui Numa falta grave Diante de Deus Nosso santo Primaz Recomendou Que evitem Esse mal costume E venham Para as nossas Reuniões Com um único Pensamento E desejo De servir a Deus Nosso Pai Celestial E aos seus santos Além de Prestarem-lhes O mais Profundo E sincero Louvor E adoração Fazendo-o Com toda Reverência E respeito Lembre-se Do ensinamento De Jesus Nosso Senhor Que disse assim O que não queres Que façam Para ti Não deseje E nem o faças Ao seu semelhante E seu próximo E o que queres Que te façam de bom Então faças Igual Ao teu semelhante Deseje o mesmo Para o seu semelhante Esse ensino Significa Se não queres Se não queres Que os outros Façam comentários De sua vida E do seu Proceder Não faças Comentários Da vida Do teu próximo As nossas reuniões São sagradas Pois o Espírito De Deus Habita em nosso Meio Em todas As reuniões De nossa igreja Tanto na sede Como Nas congregações Recebemos A presença De muitos santos Como o santo Irmão Aldo Nos ensinou É por este motivo Que pedimos Que respeitem As nossas reuniões E o ambiente Da igreja Pois ela É o templo De Deus Na terra Evitem As desavenças As brigas As contendas As discussões Tudo isso Causa escândalo E o escândalo É condenado Por Deus Então irmãos Todas essas Qualidades Reprovadas Pela nossa Doutrina Por Jesus Pela Santa Vó Rosa É comportamento De pessoas Que Foi perdoado No batismo Mas retornou Aos erros Retornou A fazer O que não deve Ser feito Mas o nosso Deus é misericordioso Juntamente com Seu filho Jesus A Santa Vó Rosa Maria Santíssima O nosso Irmão Aldo E eles Te perdoam Novamente Basta Pedir Perdão Nós devemos Irmãos Cuidar da nossa Vida espiritual Da nossa vida De um modo Geral Se não Podemos ajudar O nosso Semelhante Em todos os Aspectos Vamos cuidar Da nossa Vamos orar Por eles Porque a Santa Vó Rosa Sabe o que Acontece O irmão Aldo Maria Santíssima Jesus sabe A Santa Vó Rosa Sabe O que acontece Na vida Do seu Irmão Que está Do seu lado Mas nós Nós não Sabemos Ele está Do nosso Lado Mas não Sabemos O que realmente Acontece Com o nosso Irmão Mas a Santa Vó Rosa Sabe E através Da oração Irmãos Nós podemos Ajudar O nosso Semelhante E assim Definiu Jesus Dizendo Sobre o Escândalo Escândalo Ai daqueles Que escandalizar O nome De Jesus E da igreja Então disse Assim A palavra Da doutrina É melhor Que seja Atada Uma pedra Ao seu pescoço E ser lançada No fundo Do mar Do que Alguém Escandalizar A Santa Vó Rosa Nos ensinou Quando um Não quer Dois Não brigam Quando um Não quer E o outro Quer brigar Vamos orar Por ele E afastar Então está Irmãos A mensagem Orientando O nosso Povo Em relação Ao comportamento Nós vamos Estar sempre Falando A respeito Porque é Nossa missão A missão Da igreja Através Das suas Mensagens Ajudar Porque Irmãos Imagina Milhares De apostólicos Cada um Com o seu Jeito De ser Por isso Eu disse Que somente Jesus E a Santa Vó Rosa Conhece Juntamente Com o nosso Irmão Aldo Conhece O seu coração Ninguém A não ser O último Profeta Que está Nos céus Tem a capacidade De saber O futuro Da sua alma Somente você Somente nós Se perguntar Para mim Eu direi O futuro É os céus Pela doutrina Pela doutrina Pelo alimento Que tem Certamente É os céus Por isso Irmãos Não nos é aconselhado A garantir A salvação De ninguém Nem os ofícios Estamos Estamos ali Prestando Uma homenagem Aquele colega De ministério Aquele irmão Apostólico Ali Desejando a nossa Homenagem Aos familiares E a despedida Porque ficaremos Sem ele Ele vai nos restar Apenas a saudade Mas O juízo Quem vai garantir Quem de nós Vai garantir A salvação Só Deus Jesus Maria Santíssima Nosso modo Que faz parte Do juízo Porque estamos Aqui Neste mundo Sem pertencer A ele Trabalhando Sendo Verdadeiros Filhos de Deus Este é o conselho Aqui você Plantou Às vezes As escondidas Aqui você Praticou Cosas boas Ou até mesmo Cosas ruins Cosas aprovadas Ou não aprovadas E é exatamente Neste momento Que você Vai colher Os frutos Que você plantou Por isso Diz a doutrina Você tem Todo o direito O livre-arbítrio Todo o direito De plantar O que bem Quiseres Mas No final Do juízo Deus é justo A Santa Avó Rosa Jesus e Maria Santíssima Eles vão Apurar Vão julgar Tudo O que você Plantou Por isso Ensinamos Irmãos Plante Coisas boas Sentimentos Bons Que realmente Caracterizam O verdadeiro Filho de Deus Para quando Chegar no final Irmãos O santo Só mostrar o caminho Entre Você merece Você fez tudo O que o pai Queria Que Jesus Queria Que a Santa Avó Rosa Queria Agora Infeliz E muito Infeliz Será aquele Que durante Tantos anos Na igreja Tantos anos Na igreja O anjo Disser Você entra Daquele lado Você aguarde Que o seu Veredito Vai chegar Então Irmãos Plante Coisas boas Cuide Do seu Espírito Cuide Da sua Vida Material Familiar Espiritual Ore pelas Outras Famílias Ore Para o nosso Irmão Ore Por eles Porque A Santa Avó Rosa Jesus e Maria Santíssima Ouvindo a Nossa oração Mesmo que Eles não Mereçam Vai ajudar Por nós Pelas Nossas Petições Por isso Faça a sua Parte Que eu Te ajudarei Assim disse Jesus Que a Santa Avó Rosa E todos Os santos Dos céus Ajude Grandemente Os nossos Irmãos Nós vamos Encerrar Antes Porém Ouviremos O coral Com o hino Intitulado Venceremos Cantando Tevez Obrêm Ouviremos Cantar é um ministério Cheio de graça sem par Cantando alegramos a alma Cantando concedemos paz Cantando louvamos a Deus Cantando louvamos Jesus Cantando sempre estamos Com os anjos do reino da luz Cantar é nosso ministério Cantar é louvamos a esperança A pureza da nossa alma A firmeza do nosso marchar Cantar também é pregar A louvinha do Salvador E nos tempos do fim é buscar A vontade do consulado Amém 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 Cantar é louvar, respeitar, a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso paixão. Cantar também é feitar a doutrina do Salvador, e nos tempos do fim é mostrar a vontade do Consolador. Amém. 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 Mãos e guidas, muita reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e glorificamos, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua grande misericórdia de enviar seu próprio Filho para nos dar essa liberdade de conhecer os Evangelhos, e de trabalhar em prol do retorno ao Reino dos Céus. Tudo isso graças ao seu grandíssimo e infinito amor, ó Pai, que através do teu Espírito nos purifica, nos ampara e nos mostra, através do teu Filho amado Jesus e da Santa Vorrosa, o Consolador, através do profeta irmão Aldo de Maria Santíssima, dos santos e anjos, dos santos apóstolos, que nos mostra a beleza dos Evangelhos de Jesus. que nos mostra também a necessidade de colocar em prática a doutrina e disciplina para a nossa santificação. Porque deste mundo nada levaremos. O maior tesouro para Jesus e a Santa Vorrosa, para o nosso Deus, é o nosso Espírito, o qual está sendo preparado dentro deste corpo para quando este corpo ficar, este Espírito terá o seu lugar garantido aí na glória celestial. Por isso, irmãos, façam por merecer. E agora, finalizando o trabalho desta noite, agradecidos à Senhora, a Jesus e à Maria Santíssima, por mais esta oportunidade, eu peço à Senhora que ajude a todos. Deles entendimento, sabedoria, compreensão, amor, dedicação para com a obra, afaste enfermidades, dores e perturbações. Eis que os nomes descritos colocados nesta caixa de oração. Eu não sei o que acontece, vó, mas a Senhora sabe, juntamente com o primaz, com a Maria Santíssima, com Jesus, envia os seus santos e anjos, proporcionando a paz, a harmonia, a felicidade, restaurando a saúde corporal, afastando todos os males. E agora irão eles, nós iremos nos dirigir para os nossos lares, como sempre a Senhora faz, Santa Vó Rosa, santos e anjos, conosco estarão. Como eu disse no início, o verdadeiro apostólico é protegido e amparado sem que se perceba. Ajude-os, acompanhe-os até os seus lares. E que amanhã possamos estar reunidos novamente para mais uma glorificação e louvor através da nossa presença a esta reunião. Aos nossos irmãos internautas, essas bênçãos também estejam com todos eles, proporcionando a harmonia, a paz, a saúde e a felicidade. Esse é, portanto, todos, as bênçãos celestiais do nosso Deus Jesus e Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, de santos e anjos, do nosso primaz, sejam felizes. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto